Que milha desse Oooooooohhhh Not today No Nono Olhe esse bachado Esse foi muita mentira Noooo Me ajuda Foda, cê metiu o pé Toma aí Que? Que? Que que se me fez, hein? Não, velho Ele não fez isso, velho Pé, toma aí Vai ver uma fileirinha aqui na porra do sol Meio, ela vai f... A dupla dubladora Com o Lolo foi a dupla inconveniente Com o Matt foi a dupla... Foi mal, susto Vou ir pra xe aqui Vou dar a volta por aqui, mano Eu foda aqui Esse file de aqui eu tomo Lá ela sobe Lá 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 sobe Uhu Que isso, Laila? Não, eu vou subir essa porra agora Eu quero perder mesmo Aqui a gente tem chave Santa que tita Hip-hop e bambuzão são perks melhores do que o Save the Bash em muitas circunstâncias Tomou Vamos ver se dá tempo Dá não Ah, mano Mano Cês viram, cara Eu tava no meio da animação, velho Uma coisa Escuta aqui Uma coisa é estar lagado Outra coisa é estar 40 de ping Eu... Não é que eu caí exausto, não Eu tava no meio da animação Cês viram? Nota o D, miguinho Ah, tá bom Depois dessa eu vou o The Killer Eu vou o The Killer depois dessa Mano, o ping tá 40, velho Como assim, mano? Eu estou dentro da montanha Não sei de onde vocês tiraram isso, velho Sóça, parabéns Você joga demais Amo você, mano Queria tentar te dar um susto de bobeirola KKKKK Não é que pega lá não, não pega nunca Vou tentar, mas acho que ele tá vendo da check Então não vai pegar Tinha que ser rilado, mano Foda que ele tá com um coelho, mano Ele monitora a buzinha Ele chega e eu nem vejo, mano Humilhado, humilhado, humilhado Destruiu, destruiu, destruiu Não, comeu a mente dele, mano Ah, não tem paligia aqui Ah, tem um ali, tá safe Não vou deixar, mano Eu vou, 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 vou Double blige agora, hein Double blige agora Tem que virar, vai, 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 vai Agora, um, dois, três, toma 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 Ele me janei, ele me janei Fudeu, fudeu, velho Não, 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 não Caralho Ele me matou, velho Cuidado O Michael Marius Daqui eu não saio daqui Ninguém me tira Me pegou Boa Caralho Não É nó 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 Tudei Vai quitar, mané Amor Não, deixa ela curar, velho Segura Aham 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 Mentira 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 Ela não vai pegar Ah, pegou Ela não vai pegar Tem certeza Nossa, não veio Ela tá com Tá com prayer beads Putz, ela tiver com prayer beads Mano, eu dei com o joelho na mesa Ai Toma Tava reclamando que não teve susto hoje em Tanta Ki Beijo, miguin Te amo Caralho, eu dei com o joelho na mesa Doeu pra caralho Tá com arruinar, mano Eu sempre falo isso, né E o trapper, ele é bom arruinar Porque tu fica Perde um tempinho, né Botando as traps Pera, eu tô alucinando Ou eu atravessei a janela Ué Pera Mano Que que é isso, velho Que que foi isso, viado Ah, vida, né Nossa senhora Neto tá tão morta Que eu nem sei Caralho, velho Caralho, pterce A gente não vai dropar na frente Que 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 vocês tão rindo Jogo quebrado Não vai pegar nunca Trolei Trolei vocês Pra eu falar Tô igualzinho, mano Tô igualzinho, velho Me respeita, mano Droga Ai, que susto Tem um demogorgon atrás de você Zoeirinho E te amo, soça Carla mandou um beijo Caralho, mano Caralho, velho Ahn Ahn Nó Ahn Ahn Ahng Ahn Ahn Então, Sol, eu não abri baú nenhum, não. Peraí, véi. Ah, de graças tinha, querido. Nossa, essa eu puxei do fundo do baú, hein. Mano, eu tava pegando prata, eu tava pegando prata, velho. Eu tava morrendo mesmo? Ela perdeu os pontos. Hack, hack. Não tava aguentando, você merece 9, 99, 9. Parabéns pelo canal e por tudo. Ah, não hoje. Talvez amanhã. Isso, volta pra cheque. Ah, bré. Ah, porra, não dá pra pegar daqui, não. Ih, bugou. Eu não consigo pular. Ah, não. Esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom. Pfff. Tenta ela na minha casa, hein. Vai chegar na janela. Ah, não vai, não. Sabia que ela ia tentar beitar, era bem óbvio. Ai! Mas tem outro lá que eu também gosto. Mas as três favoritas são essas. Desculpa. Achei que ia colar. Desculpa, desculpa. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui eu vou dedicar pro Bacon, mano. Ó, Bacon. Ó, Bacon. Presta atenção, Bacon. Mano, tá achando que é festa, velho? Vou tacar cheque assim, mano. Calma, não se assusta, não. Que? Calma, o terceiro já foi menor, né? Ai, ó, Faustina. Remy também. Ô, Remy, sei lá. É... É do PT. Ah! Ó, Boca. Uau! 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 O cara lá se rilando Será que eles vão pro gerador agora? Vão aparecer ali, talvez Meu Deus do céu Uma barata aqui no meu quarto, eu morri Eu morri, gente Eu morri, entrou uma barata no meu quarto Eu preciso sair correndo Com todo respeito Com todo respeito Né? Acontece Mas só nessa O Tottenham vai ser destruído nos primeiros segundos Pô, ele tá num lugar bom, só se nasceram lá Tá num lugar bonzinho, velho Vamos ver Só vão descobrir, talvez, se não virem Só vão saber que eu tô com o Tottenham Uns três stack Ô, boquinha, hein, Layla Não grava qualquer um também, tá ligado? My God, né? Buu, a melhor hora pra dar susto é quando ninguém tá te notando no chato Ó, 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 rum, 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 rum E, e, e... Eita! É disso que eu tô falando Não faz ideia de onde ele tá E, up, foi um caminho inesperado Um caminho inesperado que ele nunca ia esperar Ganhar ou perdeu sóça Faça sua escolha Aguarda que o próximo desafio ainda vem Leu e Ui de Bobeirola Beijo, Miguinho, te amo Tu não pode levar Corre Vai pegar a mina Vai, vai, vai Vai, Claudete Cega ela Ataca ela, mano Ataca ela Lutop, eu vou acabar gerando a cara dela Aqui, ó, se liga, ó 3-6 Aí eu dei o 3-6 nela Aí eu vou em corre direção ela assim e volta Pronto, acabei com ela, Lutop Você não tem ideia, mano, ela tá tontíssima Ela não sabe nem onde a mãe dela tá Imagina onde ela tá Eles fazem, um eu carrego a serra mais rápido E o outro eu corro com ela mais rápido O que é horrível nesse mapa aqui Porque eu não consigo correr, tem muita parede, mano Salve, Souza Sai Sai Ai Cama Ai Ai Ô filho da puta Nossa, vem cá Pala o teu Má Ah não Não me fala To lado do mapa agora Ah, que merda Ela tá aqui, puta que pariu Eita, aqui eu tomei Caralho É, eu fui me direcionando a morte, cês viram Mano, eu nunca mais vou me funcionar na trap dela Eita, eu nunca mais vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca mais vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca mais vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca mais vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca mais vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Não, eu nunca vou me funcionar na trap dela Ah tá bom, vilila, vilila Jogar contra você como suviver é melhor que tá para não passar vergonha Jogar contra você como suviver é melhor que tá para não passar vergonha Tchau